E aí pessoal, Lute aqui, vamos teorizar mais um pouco sobre times de The King of Fighters XV, já que essa semana não temos silhueta e nem trailer de personagem. Tá parecendo que vai ser de 15 em 15 dias, o que não é de se espantar, já que o jogo foi adiado para 2020 e se a SNK revelar tudo agora, não vai ter mais conteúdo nenhum para mostrar até o jogo ser lançado. E Coffee é assim cara, por mais que vocês gostem de Coffee, a verdade é essa, depois que as informações de Coffee foram reveladas, não tem mais assunto para debater. Enquanto ainda tiver desconfianças, suspeitas e nada revelado, ainda dá para teorizar e imaginar alguma coisa, mas depois que for revelado, não tem mais nada a se dizer sobre o jogo. Bom, mas vamos lá. Na última apresentação, foi o time das agentes secretas que foram apresentadas, e lá do time das mulheres, que inclusive vou nem mencionar sobre o time das mulheres agora, porque essa novela já está se estendendo demais. Bom, o time das mulheres chegaram agora, não é? A grande surpresa foi Luon nesse time. O que a galera já vinha dizendo, já vinha especulando e devido boatos. Ah, por falar em galera, eu vi que vocês gostaram do meu vídeo respondendo comentários, então se quiserem que eu faça outro vídeo como aquele, coloque embaixo desse vídeo aqui os seus comentários, mas eu peço a vocês, não coloquem comentários muito grandes, tá bom? Que quanto menor os comentários são, mais sentido vai ter, e mais comentários poderei responder no próximo vídeo. Assim, tem que deixar like também, viu? Porque não adianta nada gostarem do vídeo e não curtirem. Bom, vamos lá. O time das mulheres não foi revelado, mas foi revelado o time das agentes secretas, o que muita gente imaginava que ela podia vir aqui em Blue Mary, mas... Ai, 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 não veio. Mas vamos lá. Pra quem viu o vídeo da Vanessa, ou pra quem conhece a história da Vanessa, sabe que ela entrou em COF como time das agentes, também para investigar a Nestes, não é? E ai, eu fiquei pensando algumas coisas. Eu acho que esse COF aqui, no caso do COF 15, eu acho que ele vai ser mais focado em Orochi. Por que que eu penso isso? Por causa do time, dos tesouros sagrados, e o time Orochi. E pelo menos até agora, nesse COF 15 não apareceu nenhum personagem que seja fortemente relacionado a Nestes, com exceção de K-10, que sabemos que ele vai aparecer, mas não teve trailer revelado. E quem sabe, agora, a Vanessa, não é? Porque se vocês lembram, no COF 14, eles focaram um pouco mais na Nestes, não é? Assim. Eu sei, pessoal, eu sei, algumas pessoas comentam lá, ah, Lut, mas o próximo COF 15 é focado na história de Shunei. Eu sei disso, pessoal, eu sei disso. Estou apenas teorizando por partes. Eu ainda vou teorizar sobre Shunei e o poder dentro dele. Já tem uma teoria na minha cabeça, mas estou apenas teorizando por partes, não é? Como, voltando aqui ao assunto, no COF 14, vocês podem ver que eles eram mais focados em assunto da Nestes do que de Orochi. Por quê? Por causa da Sylvie Paula Paula, que é uma... um projeto perdido da Nestes. Temos o Nelson, que tem o seu braço biônico, que é uma tecnologia da Nestes. Temos a Angel, que também é um trabalho da Nestes, que deixou ela mais forte. Inclusive, no Mangás, ela tem uma participação bem forte, onde ela é dominada pela Nestes em outros lugares. A Nestes está viva e está agindo. Sem falar também que temos o time do K-Dash. Que os três são focados na Nestes. Os três são um projeto da Nestes. Apesar de eles tanto não falarem, mencionar tanto a Nestes não, apenas eles confiarem. Mas, esses três aqui, tem uma ligação com a Nestes e, é claro, esse time aqui. Se você parar para ver aqui, a parte em que fala mesmo de Orochi mesmo no final, é o Kyo e o Iori. E aí, vai aparecer a Chizuru no final. E as Hakechus não se metem no assunto de Iori para reviver Orochi. Ok? Então, no caso, como eu estou dizendo, a primeira saga foi focada na Nestes. Apesar de não mostrar muito em games, mas mostra em mangá, que é mais focada na Nestes. E, a partir de agora, em KOF XV, Orochi vai ser um pouco mais focado. Repetindo mais uma vez, é apenas teoria da minha cabeça, certo? Eu não estou confirmando nem negando nada. Você discorda, coloca nos comentários. Se você concorda, coloca nos comentários também. Estamos apenas debatendo. E, por isso que eu acho que aqui, vai ser um pouco mais focado em Orochi. Não é? Sabendo também que a história é focada em Julei. Mas, essas são histórias à parte. Esse time aqui. Não tinha para que eles virem juntos, se Orochi já foi revelado no final. Não é? E esse time está aqui, por algum motivo. Não é? Talvez esse time veio para impedir eles de fazerem alguma coisa. Mas, o que pode ser? E o time das agentes secretas? O que é que elas estão investigando desta vez? O que é que elas estão atrás? Mais uma vez, estão investigando coisas da Nestes? Ou, talvez, estejam ajudando esse time a investigar esse aqui? E quem está comandando esse time aqui? Será que é o Raider? Será que é o Sif? Porque o Sif... Eu chamo Sif, mas é Sif. Porque o Sif é quem controla, é quem comanda esses agentes secretas, são os missionários também. Porque o Sif e o Raider trabalham em conjuntos. Um ajuda o outro. Mas, pode ser que esse time das agentes, veio para investigar coisas da Nestes, para não deixar que continuem, ou talvez venham para ajudar. E agora, vamos falar um pouco sobre possíveis times de King of Fighters. O fato da Luon estar no time das agentes secretas, me fez pensar uma coisa. Talvez, olha só, é uma teoria. Talvez, Gangu não venha nesse cofe. E vou dizer porquê. É uma teoria, galera. Posso estar errado? Ele pode voltar sim, né? Mas, vou dizer porquê. Eu acho que talvez ele possa não voltar. Vamos imaginar assim. Eu imaginei agora, que pode ser que King volte com seus ex-alunos, por causa do final, como eu já mencionei antes. Quando a Luon apareceu, essa minha teoria tinha caído por terra. Mas, quando ela se juntou ao time das agentes, a minha teoria voltou a ter força de novo. E eu vou dizer porquê. No vídeo que eu falei lá, que eu falei sobre o time das agentes, eu estou lendo a descrição da Luon. E na parte da Luon, está dizendo o seguinte. Não é a tradução ao pé da letra, mas dá para entender o seguinte. Que ela está no time das agentes, contra a vontade ou o não conhecimento de Gangu. Não é? Pode ser interpretado das duas maneiras. Porque a SNK, às vezes, publica uma coisa, mas no final quer dizer outra. Mas, vamos imaginar assim. Luon está no time das agentes, sem o conhecimento de Gangu. Aí, o que pode acontecer? Gangu pode não participar de The King of Fighters XV, porque não sabia que ela está no time das agentes. Ela fez isso sem o conhecimento do seu namorado. Então, pode ser que Gangu não apareça no jogo como personagem selecionável, mas sim no final. Para ela ter que dar alguma satisfação para ele. Não é? Porque no final de King, para quem viu lá, King queria que eles fossem embora. Ele não estava muito à vontade de lutar o lado do seu mestre e da Luon. Ele queria que eles fossem embora. Eles estavam dizendo que ia, que não ia acabar ficando. Mas, vamos pensar assim. Vai que eles foram-se embora e, de repente, a Luon recebeu algum convite e foi participar com o time das agentes sem a aprovação do seu namorado. Ou das duas uma. Ou ele participa no coffee para impedir ela ou para ir atrás dela para saber alguma coisa. Ou talvez ele não participe porque ela não sabe que ela saiu. E depois ele vai em busca dela. É uma teoria que eu estou dizendo aqui. E, pensando assim, me dá a possibilidade, mais uma vez, de ou o King voltar com os seus ex-alunos. Que é uma coisa que eu gostaria muito, já que esses dois aqui estão com medo de chamar a Luon e não queriam. E ficaram meio receusos lá no mundo dos crimes. Não é? Ou talvez... Vamos para uma outra lista que eu mostrei bem mais atrás. Que, apesar de parecer um pouco doida, ela não está tão absurda assim. Se vocês lembram, que eu publiquei essa lista aqui. Possíveis times de The King of Fighters XV. Vamos ver as teorias que caiu por terra aqui. Olha só, eu ainda não mexi nisso daqui, né? Então, deixa quieto. Esse time aqui, ele já foi revelado. Por isso que eu tinha deixado ele quieto. E esse aqui também. No caso, eu tinha revelado apenas esses dois. Então, vamos deixar ele aí. Essa teoria do Marcos Rodrigues vindo no time do Arthur Fadja caiu por terra. Infelizmente. Não vai vir, né? A King está aqui. Então, vamos desconsiderar isso. O time do Fatal Fury tinha certeza absoluta de que eles viriam nessa formação aqui. Porque a SNK não ia desfazer esse time. Pronto. Estão aqui. Esse time, eu tenho certeza que vai aparecer nessa formação. Ainda chutei a possibilidade de talvez, 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 a Kula não vir nesse time. Como ela sempre anda do lado de K-Dash. Mas as participações da Kula geralmente são coisas beijas. Ela está ali porque ofereceram o pirulido para ela. O sorvete é uma coisa bem beijada. Então, ela pode estar lá. Mas por questão de fanservice. Porque a galera gosta dela. Mas pode ser, talvez, que ela não venha. Eu vim a cogitar que talvez aqui pode vir a Whip nesse time. E também já havia falado que pela presença da Blue Mary e da Lu... Não, não, caramba, esqueci agora. A Blue Mary e da Vanessa. É, talvez, né, personagens que vieram por DLC em KOF 14 poderiam aparecer aqui. Então, ainda chutei a possibilidade de vir K-Dash, Whip e Maxima. Mas eu acredito que a Kula vai vir mesmo mais por questão de popularidade. Mas seria bom se a Whip viesse aqui. Ainda não está descartado. Pronto. Aí, vamos às outras coisas. Esse time aqui eu tinha certeza que vinha nessa formação. Porque quando apareceu a Leona, Clark e Ralph nunca ficam fora de nenhum KOF. Então, quando eu vi a silhueta da Leona, tinha certeza absoluta de que vinha nessa formação. Vamos agora às teorias que eu montei, não foi? Eu pude imaginar, eu imaginei ainda, ó, que poderia vir o time do Orochi, não é? E eles apareceram. Confirmado. Já dá um xizinho. Aí, vamos às outras coisas que eu teorizei. Olha só. Eu teorizei, talvez, que o Kim poderia vir ou com seus ex-alunos, ou talvez com esses dois personagens aqui. Kim, Junho e Maili. Legal, não é? Que, inclusive, algumas pessoas estavam dizendo que a Amalie, eu não sei de onde tirar essa ideia, de que a Amalie não poderia aparecer no KOF, por causa da Elif. Que não tem nada a ver. O KOF pode usar a Amalie, sim. Tanto que ela usa até hoje, né? Está nos KOFs iMobile. E poderia vir esse time aqui, cara. Ficaria muito top, não é? Se viesse esse time. Ou, como eu já disse antes, poderia, talvez, vir com seus ex-alunos. Mas eu também acho que pode vir uma probabilidade muito grande desse time se manter assim, justamente por Chang'e Cho e ser dois medrosos. No caso, ter medo do Xanadu. E por esse motivo, talvez, eles não tenham medo de sair de perto dele e ainda continuem dessa maneira. E aí, Kim poderia vir nesse time, que como eu já falei, pode ser que Gang'eo não tenha voltado ao time porque não soube que a Luon saiu e depois ele descobriu. E por isso vai atrás dela, né? Porque no final era pra eles terem ido embora. Aí eu julguei a possibilidade que vai que eles foram embora mesmo, não é? E aí, Kim fez parceria com esse time aqui porque são muito pedidos. A Amalie e o Junho, cara, são muito pedidos pra voltar. Então, Chang'e Cho e poderiam se manter aqui e Kim poderia vir com esse time aqui ou outro. Aqui é apenas uma possibilidade que eu chutei. Há uma incógnita muito grande, quem poderá vir com Kim? Kim vai vir com certeza. Isso aqui é a certeza que vai estar. Agora, esses dois aqui é que vai fazer a diferença no time dele. Isso se Gang'eo não apareceu, que eu estou torcendo que aconteça, não é? Athena e Baou e Ekenso, com certeza. Inclusive, eu tenho até uma teoria sobre esses dois aqui, que eu vou fazer em outro vídeo. Sobre esses dois aqui, ó. Mas Athena e Kansa aparecem com certeza. O terceiro integrante é que talvez, talvez, talvez não venha o Tim e possa completar com Baou. E aí que entra a minha outra teoria que farei em outro vídeo, não é? Já aqui é tudo incógnito. Esse eu gostaria muito de vir, cara. E acredito pra vocês, eu tenho quase certeza, cara, de que vai vir nessa formação mesmo, cara. Se não vir, eu vou dizer pra você. Vai ser a minha maior decepção de KOF XV, não é? Já no caso da Angel e o Nelson, ainda continuam mantendo a história e investigação da Nestes, não é? Já que tiveram importância no jogo passado, não é? A Nagita, como ela veio pro DLC e foi uma fã que criou lá, né? Que agora você sabe quem é o dono da SNK, acredito que ela possa vir. Já na Cururu, eu acho que ela volte, porque eu não acho que tinha lógica tirar na Cururu do tempo, que ela é imortal, coloca ela no KOF pra depois ela sair. A não ser se ela ficar por trás das câmeras, né? E a Uri, né? Tamo aqui, tentando saber onde é que ela vai cair e a Mai também. Bom, mas por enquanto é essa a única teoria que eu tenho em mente, não é? Faz algum sentido? Não faz? Coloca nos comentários, dê a sua opinião, que eu vou ler no próximo vídeo os comentários da galera. E mais uma vez, lembrando, deixe o like, que é importante. E não comente muita coisa não, cara. Que aí, quanto menos vocês comentarem, mais comentários eu vou poder ler no próximo vídeo, ok? Então, está combinado. Deixe o like. E aí